Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal Tio Sam ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br E aí jovens, aqui é quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de One Piece. Esse saiu a nova coleção, a OP4, e hoje eu vou trazer um produto que é a primeira vez que eu abro aqui, que é mais ou menos um Double Pack Set 1 de Kingdom of Intrigue. O produto não é esse, né? Obviamente está aqui, ó. Então está aqui, ele é o DP01. Pelo que eu estou vendo aqui, é a primeira vez que eles lançam esse produto DP01, Kingdom of Intrigue. Isso daqui parece muito aquele kit de pré-release que a gente está acostumado do Pokémon, mas não é, tá? Aqui basicamente vai vir dois boosters e uma carta do dom especial. São dois tipos de dom especial que podem vir. Então basicamente custa, se não me engano, em média R$110,00 esse produto aqui no Brasil. Tem na Playground, tem também, se você não estiver encontrando na Playground as coisas, dá uma olhada também na loja local aqui, Paladins. Inclusive a Playground já está vendendo até carta avulsa dessa coleção. E eu não manjo muito mais, assim, recomendações para dar para vocês de One Piece. A gente está sem nenhum patrocínio de One Piece aqui no canal. Eu estou indicando os lugares onde eu consigo comprar os produtos, onde a gente tem um certo contato e já confia. Ele vem lacradinho desse jeito, mas isso daqui não é para você jogar um pré-release. Até porque o pré-release de One Piece, ele é bem diferente do do Pokémon. Não daria para você montar um baralho só com os dois, sabe? Só com os dois baralhos, vamos assim, só com os dois boosters. Então o que acontece no One Piece normalmente é você distribui, divide a box em uma quantidade de boosters ali, né? Entre as pessoas. E aí cada um traz um líder de casa. E você joga sem a regra que você só pode usar cartas da cor do seu líder. Aí vira um arco-íris total. Você pode usar todas as cartas do jogo. E é assim que basicamente funciona esses pré-release de One Piece. Então vem aqui a luvinha, muito, muito parecido com o produto que a gente está acostumado de Pokémon. Essa caixinha aqui também vem com essa travinha, legal também, uma coisa simpática. E no mais aqui é só, olha só, só um ocupadorzão de espaço, de nada assim mesmo. Eu acho que esse produto é aquele tipo de produto que seria mais ou menos parecido com os nossos triple packs, quad packs, alguma coisa assim. Eu acho que vale a pena você comprar um ou talvez duas cópias disso porque o booster de One Piece custa R$40, R$80, né? Em média aqui, tá aqui. Só que aí você tá pagando R$30 nesse dom especial. Que normalmente custa mais ou menos isso mesmo. Então você não tá tendo vantagem nenhuma aqui. Você tá comprando as coisas pelo preço que elas são mesmo. Então tanto faz. Se você quiser comprar esse dom separado, provavelmente vai estar expresso. Eu não sei se eles são muito mais caros. Se você quiser comprar o booster, vai ter lá. Então assim, compra se você quiser os dom especial. Se não, vai direto pra booster box mesmo, que vai ser outro rolê muito bacana de Kingdom of Intrigue. Então a gente vai fazer review de todos os produtos de One Piece aí aos poucos. Então aqui a gente só tá falando mais ou menos disso. Tá aqui o One Piece Special Dom Card Pack DP01, Double Pack 1, né? Aqui vai vir um card, mas são dois tipos de carta. Vamos ver se eu vou abrir o mais legal aqui. Eu vou abrir um e o outro que eu não abri. Eu vou colocar na tela pra vocês, tá? Pra vocês verem aí qual que era o que poderia ter vindo, né? Aqui o nosso foi o I Love You. Esse daqui, sinceramente, eu já cheguei lá no episódio 300. Mas eu não me lembro desse rapazinho aqui não. Dessa moça. Não sei o que está acontecendo aqui, tá? Mas tá aí esse dom aqui do I Love You. E a outra arte que poderia ter vindo é essa daí que tá na tela agora. Então tá aí um dom especial. Eu, particularmente, acho bem da hora, tá? Eu... são 10 dons, né? Você pode usar todos os dons em todos os decks. No One Piece é muito da hora você ter essas energias foil, porque não é assim, ah, eu tenho todas as energias de fogo foil. Aí quando você vai pro deck de água, você não tem as energias de água foil aqui. O dom é em todos os baralhos, né? Então pra mim vale a pena pimpar o dom, tá? É necessário, Tio Sam? Não, não é. Completamente desnecessário. Vamos lá pra esses primeiros boosters aqui de Kingdom of Intrigue. Vamos ver se a gente dá um... história aqui, né? Nesse produto aqui. Abre umas coisas bem, bem, bem interessantes mesmo. Vamos lá. Eu vou dar um zoom, porque eu acho que sempre fica mais interessante, ainda mais que são pouquíssimos boosters. Aqui a gente tem a Black Maria. Linda arte, hein? Sempre lindo o One Piece, né? Temos aqui a Diola. Eu sempre passo a mão pra ver se tem duas cartas, mas é que a carta do One Piece, ela é muito mais robusta mesmo, a gramatura dela. Quem aí já pegou numa carta de One Piece sabe? Temos aqui a Diola. Temos o Banana Gator, que é os Pokémon do... do rapazinho lá de azul. Esqueci agora o nome dele. Miss Merry Christmas. Drophy. Como é que ele chama, gente, mesmo? Crocodile. É isso? Crocodile, né? Otama. Batisera e costumam deve ajudar um pouco no tipo... ela é no tipo água. Tipo amarelo. Oh, meu Deus do céu. Ah, isso! Mexe com vários card games. Vai dar certo. Seu cérebro vai funcionar tudo, ó. Tem essa Corrida Colizinho aqui, uma carta de estágio preto. Temos aqui a Apis. Mais uma carta, hein, com custo zero aí, fazendo as mesmas coisinhas, eu acho. Aqui tá o Laude. Aqui a gente tem o Gangang, King Kong Gang. E aqui começam as cartas... as nossas cartas raras. Não, né? Em comum ainda o Senhor 4, o Babe. E agora sim, a gente tem aqui... o Diamante. Como a nossa rara no booster. Ok, são duas raras no booster de One Piece. A nossa próxima rara é... o Frankie. Muito louca essa carta do Frankie, tá? Eu agora que tô lá no episódio 300 de One Piece, o Frankie acabou de entrar. Pô, maravilhosa, viu? Essa carta aqui, bem bonita. Não sei se joga bem no roxo aí, tudo mais, né? Uma rarinha de turno 1, bate o mil, todos os efeitinhos. Mas a carta é linda. A arte, muito linda. Assim, as cartas de One Piece não tem textura, mas mesmo assim elas têm uma... uma beleza aí em particular. É um pouco mais diferente, mas... funciona bem também, viu, tio? Funciona bem. Esse cabelão aí vai ficar caindo na testa, aparentemente. Vamos lá. Mais um boosterzinho, o segundo booster desse Double Pack, esse produto bem suavão. Temos aqui a Dellinger. Daora também. O Xin Zhao. Xin Zhao. Kung Fu Jugong. Ah, esse é da hora, hein? Pô, essa galera aqui. E eles são mó boladão, né? Mó forte. Olha aí, galera de Alabasta, ó. Animal Alabasta. Pô, os episódios disso aqui eram muito loucos com o Luffy. Esses bichos podiam ajudar o Luffy em algum momento, né? Será que eles voltam? Nos outros 780 episódios que faltam eu assistir. Apenas isso. Randolph. Tá aqui a Nefaltari Cobra. Eu não entendi quem é, inclusive. Se é o cara, se é a mina, se é o cara do fundo. A Selfie aqui. Isso aqui é da minha época, né? Alabasta. Eu devia lembrar, mas tô meio perdida. Rocky. Quem é esse Rocky? Não lembro. Kingdom Pirates. Não lembro. Não sei. Viola. Don Quixote. Don Quixote. Não lembro também. Page One. Animal Kingdom Pirates. Não me lembro também. Hedda. Gente, é uma crueldade, tá? Esse card game do One Piece. Pra quem não tá, assim, muito, muito atualizado no anime, sofre muita coisa aqui, tá? Olha aí. Tá aqui a Nefaltari Vivi como líder. Pô, jogar de Vivi? Eu nunca vi esse deck, hein? Vermelho com azul. Acho que deve ser horrível essa carta aqui. Nunca vi isso. Ó, tiramos alguma coisa especial. Um Kairos. É só uma rara. Tá aqui o Kairos. Pelo que eu vi, não é uma arte especial nem nada. Só um Kairos mesmo. E atrás? Tá na hora de brilhar mais, hein? Vamos, vamos? Tirar um trem maluco? Só uma rarinha normal, que é o Hussu. E é isso aí. Esse foi o Double Pack de One Piece, de Kingdoms of Intrigue, a quarta coleção de One Piece. Que loucura, né? Lá no Japão já tá na quinta. Cadê o Gear 5, tio-san? Do Luffy? O Gear 5, ele vem nos próximos aí, né? No próximo rolezinho, basicamente. Na próxima coleção. Essa daqui, quatro, vai até esse ponto aqui mesmo. Daqui a pouquinho a gente já tem as cartas super atualizadas. E aí eu quero ver pra que lado que eles vão trabalhar, né? Depois deles já terem mostrado sobre todos os filmes, sobre todos os pontos e como que eles vão continuar aí trabalhando com One Piece. Da hora, ó. Trás aqui veio, né? Veio só um Dom. Oh, falando nisso, não tá vindo mais Dom, né? Nessa coleção, Dom comum. Eu acho que eles entenderam que todo mundo tem Dom. Então colocando uma carta comum a mais ou uma carta a menos. Mas, né? Nessa coleção aqui não tá vindo Dom. Será que vai ficar assim, intercalando, né? Às vezes vem Dom, às vezes não vem Dom. Por aí. Mas, ó. É isso, então. Abrimos o Double Pack. Se você acha que esse produto é pra você, pode comprar. Se você acha que é interessante fazer essas coleções aí nessa pegada que eu falei. Comprar um de cada arte dessa coleção. Tá muito louco aí, né? Esse é o Lau, né? O Lau e o Luffy aí. Muito, muito bonita essa coleção nessa temática aí. Vermelho e amarelo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser comprar esse produto, tem ele lá na Playground. Se quiser comprar também, depois vai estar chegando na Paladins. Games Store. Playground e Games Store também. É... Playground, inclusive, já tem carta avulsa dessa coleção pra vender lá no site. Beleza? Muitíssimo obrigado por terem acompanhado aqui. Se esse review foi útil pra você, por favor, se inscreve no canal. E todos os produtos que existem de One Piece já tem unboxing aqui no canal, tá? Em inglês, lançados em inglês. Você pode pegar essa playlist aí inteira, maratonar, que você vai ver todas as coisas. E olha, apesar dessa ser a coleção mais recente, não é igual Pokémon não, viu? Todas as coleções de One Piece ainda são bem bacanas pro competitivo, né? Como o jogo tá começando. Então, às vezes, você quer comprar a última, mas só tem uma outra coleção, a 1, a 2 ou a 3. E saiba que tudo é relevante, tá? É só dar uma olhada na cor que você quer jogar. Porque, muito provavelmente, todas as coleções têm coisa bacana de abrir ainda. As coleções estão demorando demais pra meio que morrer, assim, no One Piece. E ter um certo Power Creep. Então, fica à vontade. Compre o que você achar por aí. E é isso. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado até aqui. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Bemo água. E até o próximo vídeo. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Tchau, tchau. Woo! Tchau, tchau.